Uma visão feminina sobre o universo familiar. O romance de estreia de Renata Belmonte, Mundo de uma Noite Só, é muito interessante ao dar esta visão feminina sobre o universo familiar, sobre as angústias de uma família que se forma de maneira dramática, presa a todos os sentimentos arcaicos. Renata surge como contista e publicou três outros livros de contos, onde esse sentimento mais profundo de análise da pessoa já estão lá. Mas aqui elas se desenvolvem com mais grandeza e segurança. Renata, vamos começar essa entrevista falando um pouco sobre essa... porque não é o seu primeiro livro, mas é o seu primeiro romance. Como foi esse desafio de escrever um romance? Você que veio do conto, escrever esse Mundo de uma Noite Só. Como é que foi o projeto? Como é que surgiu essa ideia do romance? O livro foi se apresentando para mim aos poucos. Uma ideia surgiu com muita clareza para mim, que é a grande premissa do romance inteiro. E a partir disso, a partir do centro, as bordas foram se apresentando. Então, lá atrás, esse livro demorou bastante a ser publicado por uma série de eventos que não me pareciam fazer sentido, mas agora posso falar um pouquinho depois sobre isso. se revelaram perfeitos para a própria história do romance. Como autor, a gente tem uma expectativa da publicação do livro, mas o romance fala para o Cissó, ele tem o seu próprio tempo, a literatura pede isso. E a partir dessa premissa, todo o entorno que foi se apresentando veio em pedaços. E esses pedaços, eu fui digerindo essa história como se a história própria se escrevesse sozinha. Mais do que um planejamento criativo organizado, onde você sabe onde cada coisa começa, se desenvolve e termina, eu fui permitindo que esse romance, ele me levasse junto com ele. Então, em alguns momentos, eu mesma, quando eu estava escrevendo, eu falava, meu Deus, é isso, é isso. E ficava tão surpresa como imagino que os leitores ficam quando terminam o livro, ou quando no meio do livro descobrem alguma coisa que não tinha visto ali no início. E é diferente do conto, que o conto pede que você tenha uma definição mais clara para que o seu processo narrativo atinja o objetivo. Então, ele precisa vencer o leitor, nem gosto muito desse termo, vencer o leitor, mas ele precisa conquistar o leitor como uma pancada, ele precisa chegar, então você tem menos liberdade nesse trânsito com a história. Uma narrativa mais longa, você se permite entrar nela sem saber tanto sobre ela, ter um processo mais fluido. Ao menos essa é a minha experiência como autora de um romance, né? O romance fala de uma família, uma família não convencional, uma família que vem da elite tradicional, mas, de certa forma, degradada. E é interessante também, porque embora o tempo do romance ele se desenvolva ali entre as décadas de 60, 80, por aí, ele fala de sentimento muito arcaico. A cidade onde ele se passa é uma cidade muito arcaico. Quer dizer, como é que foi trabalhar esses sentimentos de modernidade e arcaísmo? Esse livro me custou muito, especialmente quando a gente vai falar sobre esse provincianismo que ronda e, na verdade, é definitivo para o desfecho e para o desenvolvimento das próprias vidas dos personagens. A cidade, ela representa quase um personagem do próprio livro, porque é a partir daqueles dogmas, daquele modo de vida, essencialmente burguês, mas que não se permite ser questionado em momento nenhum, que os personagens, eles vão sucumbindo todos juntos, né? Foi muito difícil para mim fazer isso, porque eu fui obrigada a mergulhar em coisas pessoais muito profundas, na minha própria experiência de vida e, ao mesmo tempo que a gente fala dessa modernidade, a gente percebe, por isso que eu tinha dito que o tempo do livro nunca é o tempo do autor, enfim. Esse livro, ele seria publicado em 2012, depois ele seria publicado em 2019 e, nesse período de tempo, é um período longo para se esperar uma publicação, mas, ao mesmo tempo, é um período curto na história de um país, né? A gente percebeu que tudo aquilo que eu supunha que era ultrapassado em termos de mentalidade, de respeito à diversidade, enfim, várias das discussões que o meu livro passa, né? Que é a questão do respeito aqueles corpos que não são centrais, a marginalização do outro, tudo isso a gente começou a descobrir e a perceber que não eram conquistas, na verdade, são lutas constantes, né? Isso está em disputa também nesse momento. Então, esse novo e antigo, eu acho o meu livro bastante, curiosamente, atual, porque ele tinha essa disputa entre o novo e o antigo e a gente percebe essa disputa no nosso cotidiano agora, nas nossas vidas, né? Aquilo que nos parecia que não podia mais ser, aquilo que nos parecia que não mais aconteceria, foi tomado nos últimos tempos como possibilidades. Então, é nesse sentido que eu... E aí, a gente é obrigado a rever nossas próprias dores e conceitos. A gente está perdendo o mundo como a gente conhecia, né? Há uma coisa interessante também no livro que as mulheres são fortes, são mulheres determinadas, são mulheres que buscam, de certa forma, construir o próprio destino, mas elas, de certa forma, são subjugadas por um machismo muito forte, muito latente, e que, curiosamente, elas ajudam a construir também, né? Quer dizer, como é que foi trabalhar... Trabalhar é um sentimento muito real da nossa realidade brasileira, mas como é que foi trabalhar isso também, né? Trabalhar essa dicotomia aí entre o machismo e o feminismo? Maurício, eu acho que toda a minha história como escritora se organiza a partir de alguns questionamentos. Desde os meus livros de contos, eu venho tratando do feminino, né? Tentando descobrir o que é esse feminino e, mais do que isso, o quanto as estruturas determinam o que a gente costuma saber que é o feminino. Mundo de A Noite Só, ele se insere também nesse discurso, mas existe um outro elemento, que é a questão do imponderável. Eu acredito muito na agência das pessoas, né? No sentido de que elas podem, sim, apesar das estruturas, em determinadas situações, ultrapassar aquilo que lhes foi determinado. Esse imponderável, eu já percebia muito claramente no meu texto do O Que Não Pode Ser, que é meu segundo livro de contos, e no Mundos, ele surge também em perspectiva. Ainda que, sim, o machismo estrutural e o machismo que se apresenta como tal seja muito claro e muito importante para que as personagens tenham as suas limitações de mundo colocadas, ao mesmo tempo, eu quis transformá-las em pessoas falhas, ambíguas, mas que também pudessem fazer suas escolhas, apesar disso, né? Então, a gente tem um questionamento claro no livro sobre como isso impacta, especialmente em uma das personagens, que é uma das personagens que se encontra em uma voz para o esquecimento, fica muito evidente o quanto o patriarcalismo é determinante para que ela tenha uma história infeliz de vida, mas, ao mesmo tempo, todas as personagens, elas têm um espaço para que consintam poder fazer mais do que aquilo e consintam serem agentes de suas próprias vidas. Esse é um livro de formação, eu quis contar um pouco sobre a história pública do Brasil, sim, dos últimos anos, mas também sobre essa questão privada e tentar falar um pouco, fazer um romance de formação, não feminino, mas do feminino, essa era uma opção que eu tinha. E há uma relação também muito curiosa, que é muito comum na formação das famílias brasileiras, Gilberto Freire fala disso o tempo todo, que é a intimidade entre o público e o privado, né? O protagonista, o patriarca da família, ele que começa com um discurso de esquerda e acaba se aliando à ditadura militar, né? Quer dizer, a questão da conveniência política também muito bem moldada durante o discurso do livro. Também, como é, me fale um pouco sobre o trabalho de carpintaria desse personagem, de certa forma, complexo também, né? Esse é um marco muito difícil de ser... Esse foi um marco muito difícil de ser construído, porque, de fato, eu precisei olhar para muito perto dos muitos homens que eu conheço e conheci ao longo da minha vida e que eu pude acompanhar ainda nos meus primeiros anos de vida e no início da minha juventude com um discurso e eu vejo agora com outro completamente diferente. E se você for pensar, isso é muito parecido também com a história recente do Brasil, porque a gente percebe que aquelas pessoas que tinham um discurso há menos de oito anos atrás de mudança social, de repente, elas abriram mão absolutamente de seus ideais em prol de um discurso conservador e totalmente contrário àquilo que elas mesmas pregavam há menos de oito anos atrás. É muito complexo pensar esse fenômeno no humano, né? Nas pessoas, mas se eu acho que tem uma questão de um pragmatismo que se apresenta com a chegada do próprio passar do tempo, as necessidades que a própria vida impõe, segurança financeira, enfim, ao fazer essa família, tem uma coisa também que é o fato de que existe uma raiva diante da impotência. Não é nem muito o caso desse meu personagem, desse livro, é um pouco diferente, mas eu venho estudando essa questão, isso é algo que me interessa muito, dessa pergunta que você me fez, é muito perfeita, porque eu venho pensando sobre isso, sobre especialmente esse angry white man dos Estados Unidos que foram aqueles homens que votaram maciçamente em Donald Trump na primeira eleição e o que sentimentos os fizeram fazer esse tipo de aposta e escolha, né? E o que me parece que é essa raiva, essa sensação de impotência, porque em tese fizeram tudo de acordo com o que o script desenhava, mas não tiveram aquilo que supunham que teriam depois de uma certidade, a sensação de segurança, de ter o mundo como ele era, de controle da ordem das coisas, e aí essas pessoas, elas descambam para o extremo, o extremo da moeda. Eu acho que nesse caso do Mundus é um pouco diferente porque o personagem ao qual você se refere, ele vem de uma família estruturalmente desenhada para que haja essa associação de política, de coronéis, o que é bem típico de alguns estados aqui do Nordeste, do Norte também, do Brasil. Ele é um personagem muito, muitíssimo complexo, muito mais até do que está no Mundus, eu preciso lhe dizer, porque é como se ele não conseguisse suportar a própria falibilidade dele como homem, como humano, não apenas como homem, mas como humano mesmo, alguém que vai enfrentar a morte, vai virar cinzas. Então, por não dar conta disso, ele age de um modo pérfido e controlador em relação a todos que estão ao redor dele. E isso é muito característico, eu percebo em uma certa geração de homens com as quais eu convivo coisas muito semelhantes a esse processo que acontece com o Menezes Grimaldi, o Luiz Antônio. Na história da literatura brasileira, a convivência de familiares rendeu livros fabulosos, a começar pelo Isaú e Jacó, do Machado de Assis. E por aí vai, toda a literatura, ela termina tendo esta carga familiar, porque é a base da formação social, e a partir daí se desenvolve todos os sentimentos e toda a formação cultural da população como um todo. E olhar sobre este universo fechado e às vezes mesquinho é uma função difícil para cada escritor. Um dos clássicos dessa literatura é o Lavor Arcaica, do Raduana Sá. Ele fala da convivência de familiares em uma fazenda do Paraná, mas ele vai além. Ele vai além porque ele joga nessa família todos os sentimentos mais mesquinhos da convivência entre pessoas consanguíneas. Até mesmo a paixão entre dois irmãos, a coisa do incesto, a coisa proibida, está na prosa do Raduana Sá, mas que ele descreve isso de uma maneira muito crua e por isso muito bela. São essas contradições que marcam o romance Lavor Arcaica e faz dele um clássico de nossa literatura moderna. Os personagens, as mulheres também, eles têm cargas de contradição muito interessantes. A narradora, de certa forma, ela sempre se refere à família como uma entidade. Os gêmeos, eles são opostos, mas não cultivam um certo ódio entre eles, o que seria quase como está em alguns clássicos da literatura brasileira, esse ódio entre irmãos e tal. Eles não trabalham com esse meio que óbvio. De certa forma, a construção desses personagens também foi uma fuga ao discurso do óbvio. também como é que foi alinhavar essas características desses personagens? O humano nos foge, né, Maurício? Então, como autora, nós que somos escritores, a gente sabe que por mais que a gente tente organizar, os personagens vão se apresentando e vão se revelando aos poucos e não necessariamente eles precisam atender a um ideal de coerência que a gente supõe que existe. As relações, elas se dão, se desenvolvem, os afetos a partir do mistério mesmo, tanto nas nossas vidas privadas como na literatura. E há um momento nesse livro em que esse livro ele tem uma carga, tem uma força, tem uma carga pesada, mas que eu pude parar e pensar, falei, puxa, que bonita essa relação entre irmãos, como se desenvolveu e talvez porque a gente pode pensar que pessoas que são submetidas a uma mesma dor, ainda que elas tenham uma diferença relevante entre elas, elas constroem um tempo em conjunto que vira um tempo mítico de autoproteção, de afeto mútuo e eu acho que essa história desses irmãos se desenvolvem justamente a partir da opressão que eles dois sofriam. então eles se encontram e se apoiam mutuamente porque sabem que precisam disso para sobreviverem àquele martírio cotidiano em que eram submetidos, mas tudo isso que eu estou tentando te dizer são racionalizações porque eu acho que, como eu te falei, fogem ao meu controle. Não, e o Jorge Amado dizia que os personagens surpreendem os escritores e não deixa de ser verdade isso também. Há um requinte narrativo também no romance, quer dizer, a estrutura narrativa do conto ela é circular, ela está sempre retomando determinados temas, voltando a certos temas e tal, é quase que um trabalho de ênfase de cada um das pontos de discussão que o livro se propõe, mundos de uma noite só. Como é que foi também trabalhar essa estrutura e buscar essa... Que aí você corre um risco muito grande como ficcionista que é o risco de cansar o leitor. Não chega a esse ponto, mas é um risco, você assumiu o risco e se saiu bem, né? Mas como é que foi isso? Ah, eu sabia que esse livro era um livro muito arriscado, Maurício. Eu sabia que ele era uma aposta do ponto de vista de forma, né? Muito arriscado. Eu tinha absolutamente noção de que os leitores inicialmente iam se sentir perdidos na narrativa e que lá, de certo modo, não conversa com esses tempos em que a gente vive que tudo tem que ser muito simplificador e apresentado de um modo fácil e rápido para aprender o leitor desde o início. Eu sabia disso. Eu sabia que eu corria esse risco, mas eu tenho um projeto como artista e esse meu projeto passa por eu realmente assumir e bancar aquilo que eu desejo ler, que eu desejo ler enquanto artista. Eu adoro encontrar um autor ou um pintor que desafia os cânones mesmo, desafia as regras e propõe alguma coisa nova e eu acho que a grande graça, uma das grandes graças da literatura é justamente isso, você se colocar nessa posição de bancar o preço daquilo que o seu texto quer ser, né? E esse texto me pedia isso. Claro que eu tinha que ter algum tipo de equilíbrio porque é muito difícil manter uma narrativa tão densa e com tão poucas definições de início, mas eu fui alinhavando com uma valsa para o esquecimento, que é o livro dentro do livro. Então, se por um lado o mundo de A Noite e Sol em muitas situações faz com que o leitor se sinta totalmente perdido, uma valsa para o esquecimento apresenta uma narrativa em que ele permite se situar melhor. Então, a gente pode brincar que o mundo de A Noite e Sol é uma montanha e uma valsa para o esquecimento é aquele tempo de descanso onde o leitor começa a receber o mundo já com um fôlego um pouquinho maior. Isso eu pensei, eu pensei enquanto eu escrevia que era necessário ter esses momentos em que o leitor tivesse como se fosse marco de orientação e a valsa serviu para isso, basicamente, não apenas para isso, mas pensando em termos de estrutura e de forma, eu concebi desse jeito. Eu a entrevistei há um tempo atrás quando você estava lançando seu segundo livro de contos. O primeiro foi Femininamente, o segundo livro que você estava lançando quando eu a entrevistei. A gente percebe uma mudança profunda na sua narrativa, uma narrativa mais amadurecida. São duas perguntas. Você se sente mais amadurecida e mais desafiadora na sua nova escrita e que projetos vêm a partir do Mundos de uma noite só? Maurício, eu comecei muito cedo. Meu primeiro livro Femininamente foi publicado quando eu tinha 21 anos porque eu ganhei um prêmio da Casa do Jamado, o Prêmio Bracinho de Literatura. Então, eu realmente era muito jovem quando ele foi lançado. Eu já tinha um desejo de ser escritora, algo que me acompanha desde a minha infância, mas não é nem apenas desejo, eu acho que é realmente vocação. Isso sempre esteve em mim. Eu acho que mesmo que eu jamais venha publicar outro livro, eu vou continuar escrevendo. É uma espécie de ensina. Mas, quando o Feminamente foi publicado, eu já lia bastante, mas era um livro de alguém que tinha 21 anos de idade. Quando o que não pode ser, que é o segundo livro de contos que eu acho que foi quando a gente conversou, foi lançado, eu tinha 24 anos. Ele também foi publicado a partir de um outro prêmio que eu venci, que é o Prêmio Arte e Cultura Banco Capital. Eu já tinha uma narrativa, eu já sabia mais ou menos quais eram os meus interesses e que tipo de proposta eu iria seguir como artista, eu já tinha algumas definições, mas ainda era um livro de alguém que tinha 24 anos de idade. Eu acho que eu posso daqui a 10, 15 anos falar a mesma coisa do Mundo de uma Noite Sol, porque os meus livros servem como retratos de certas fases da minha vida, né? Mas existe uma diferença brutal nesses 14 anos. Depois do O Que Não Pode Ser, eu publiquei O Vestido da Senhora Itabê, que foi em 2009. Então, o meu último livro publicado de autoria individual tem 11 anos. Só que nesse período a minha vida se transformou absolutamente. Eu me mudei de cidade, eu já moro há 12 anos em São Paulo. Eu tenho duas filhas, eu sou mestre, doutora, enfim. Ali era o início da minha juventude e eu estou caminhando para outro lugar. Então, se tem uma questão do amadurecimento como pessoa e como escritora, as leituras vão chegando, isso vai... Também tem a questão da sua propriedade, né? do chegar da vida, das experiências que você vai tendo e vão se somando e isso vai dando outras dimensões para a sua vivência como autora também. Então, eu acho que a graça toda é essa. Eu gosto de saber que eu comecei cedo, eu vejo os meus livros lá do início com muita alegria e com muito afeto por eles, mas sabendo que eles são fotografias daquela que eu fui e que mora em mim também como tantos outros, os que eu não fui, mas que continuam falando no meu ouvido e surgem na minha literatura. Maravilha! Renata, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras, é sempre um prazer conversar com você e sucesso, mais sucesso. Obrigada! Obrigada, viu? Obrigada pela leitura, gostei muito de participar do programa de novo. Eu até vou procurar lá atrás, eu não... vou ver se eu acho aqui na casa de meus pais. Quero ver como é que eu fui lá, lá no passado. Obrigada, viu, Maurício, pela atenção e pelo convite. Muito obrigado, um grande abraço. na improvements. Obrigada, viu? Eu não posso receber como é um trêve. Eu não sei como a minha diferença, eu estou... assim... vem para lá... e vai ter alguma... aí... que tirarежд, que o seu coração... foi nessa hora sobre o nossothan, mas eu vou procurar onde eu sofrer... Legenda Adriana Zanotto